Olá meus amores, tudo bem? Meu nome é Glenda, está começando mais um vídeo aqui do meu canal, eu espero muito que gostem Então meus amores, por favor, deixa o like no vídeo E pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí embaixo, que vai estar me ajudando muito E também comenta e compartilha e vai lá no meu Instagram, tá aparecendo bem aí na tela Bom dia meus amores, tudo bem? Então, gente, hoje eu vou estar gravando um pouquinho do meu dia, tá? Eu espero muito que gostem Eu estou aqui no quarto lindo das meninas, a Julie está dormindo e a Julinha está acordada desde cedo Ela acordou, gente, era 8 horas da manhã, aí eu já dei banho nela Tá aqui ela, gente, não quer dormir Né, amor? Aí eu vesti essa roupinha nela E por favor, assiste o vídeo até o final, comenta e compartilha, que vai estar me ajudando muito Meus amores, vim aqui bem rapidinho, tá? É bem rapidinho mesmo, que é pra falar de um canal, gente Que é, gente, o canal da Dani É o print da mesma aqui do meu lado Lá no canal dela ela grava rotina, faxina, vlog, comprinhas, todos esses conteúdos ela grava lá no canal dela Por favor, meus amores, pra não terminar esse meu vídeo, vai lá no canal dela, que é muito, muito legal O link do canal dela vai estar aí nos comentários, tá bom? Por favor, meus amores, vão lá, mas é pra estar indo mesmo, tá bom? Que vai estar me ajudando demais e também vai estar ajudando ela Aí eu aguardo todos lá no canal dela e ela também, tá bom? Então é isso, meus amores, bora lá pro meu vídeo É você, é sempre você E se eu nunca vou falar Eu sempre me chamo de você É você, é sempre você Eu me chamo de você Eu sei como é Eu sei como é To be open E então find out Your love isn't real Eu estou perdendo 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 Mas se é você, eu vou tentar É você, é você, é sempre você Se eu nunca vou falar Eu sei que é você É você Eu estou perdendo 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 Então gente, fiz a Julinha dormir Que eu mostrei E agora ela está dormindo A Julie também E o meu sobrinho Aí agora gente Eu tenho que arrumar aqui a minha pia Eu tenho que lavar tudo que está aí E limpar ali também No meu fogão Também limpar as panelas Lavar Para deixar tudo bem limpinho E deixar eu virando ali Para mostrar Como está por ali Aqui é o quarto das meninas Elas estão dormindo Ali está o meu tripé E gente Por aqui até que está Meio arrumadinho Hoje de manhã Quando eu atordei Eu estava dando Espera aí Então gente Hoje de manhã Quando eu atordei Eu já tirei tudo Do lado da roupa Porque eu tinha botado Tudo lá dentro de novo Aí já tirei tudo Aí eu ali Que é gente Para mim É arrumar O meu lado da roupa Porque eu estava esperando É para eu me gravar um vídeo Para eu me poder arrumar E aqui gente Faz Tempo gente Que eu não abro Minha janela Eu vou estar abrindo ela Hoje Tá bom Aí hoje de manhã Quando o Júnior Foi para o trabalho Gente Eu Estava né Tentando limpar Do lado da roupa Mas aí gente A Julinha Atordou E foi dormindo A Dorinha Que eu mostrei Mas agora gente Eu acho que ela vai dormir Bastante Mas primeiro meus amores Eu vou estar dando Uma arrumada Lá na pia Tá bom Aí gente Eu vou deixar logo Aqui tudo limpinho Tá bom Que é bem rapidinho Tá que eu limpo aqui Agora a roupa A gente tem muita roupa Para dobrar Aí eu vou arrumar Aqui bem rapidinho Deixa eu abrir a janela Olha gente Abri Agora eu vou limpar Minha pia Tá bom E eu vou filmar Para vocês verem Tá bom Tchau Música 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 So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we found For you and I was safe and slow And we just slow down For you and I was safe and slow And we just slow down We were on the run, rockin' round the clock Now all we need is right here in front of us In front of us So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we found For you and I was safe and slow And we just slow down 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 And we just need to change And feel that you need it Which is so right And keep going And we just slow down And we just slow down And we just 86% Se inscreva. 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 um e aquele travesseiro que eu tinha, ó, aqueles vermelhos. Aí ele fica igual uma cama, gente, bem confortável. Aí ele dorme aí, gente, por enquanto, porque a gente não tem uma cama pra ele, né? Oi, filha. Quer ele estar aqui com a tua irmã? Vem. Filha. Gente, eu tô filmando que é pra dar mais minutinho de vídeo, tá, gente? É, eu acho que não vai dar nem tempo de eu arrumar meu guarda-roupa hoje, gente, porque o vídeo vai ficar muito grande. Aí agora, gente, eu vou mostrar vou mostrar, né, que eu vou montar lá por fora. Aí é aqui, gente, onde os meus três filhos dormem. Ó. Aí agora eu vou lá pra fora, tá? Gente, aí eu já eu dei banho na Julie, ó. Dei banho na Julie e aqui tem café, gente, pronto. E a gente vai merendar, daqui é da Julie, né, que eu boto café aqui dentro. Aí ela toma, gente, quando esfria, tá? Eu esfrio pra ela. Aí aqui é o meu e aqui é do meu sobrinho. E aqui dentro tem leite. e aqui tem bolacha. Essa bolacha aqui eu vou merendar aqui, tá bom? Depois eu vou mostrar como tá por aqui, gente. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Meus amores. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Já tá bom. E aí Eu vou estar... Cortando... E aí Tá, gente. E aí E aí Tá... Aí... Eu vou filmar... Tá bom... E vou filmar... Tá bom... E... Gente... Muito, muito... Obrigado... E aí... E aí... E... Ele... 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 E... E... E aí... E aí... E aí... Ele dormia... Ele dormia... Ele dormia... Na cama... E aí... A Júlia... E aí... E eu... E o júnior, né Mas a glória não dá mais, gente Porque a glória, ela quer dormir no quarto dela Ela tá muito feliz, gente, com o quarto dela E é isso, gente. Espero que todos tenham entendido, tá bom? Ele gosta de ficar aqui, tá bom? E eu também gosto que ele fique aqui. E é isso, gente. E agora, gente, eu tenho três filhos. Vem aqui, Júlia. Dá tchau pra titia. Tchau, titia. E pra vó? Dá beijinho pra vó. Tchau, gente.